Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma ótima semana pra todo mundo. Este caso aí é o que o Alessandro chamaria do verdadeiro sururu na casa de Noca. Uma briga em família que aconteceu lá em Sardoá, no córrego Lontra, no sábado, envolvendo três irmãos, um de 41 anos, um de 51 e um de 53, e o pai deles de 79 anos. O irmão do meio aí foi quem chamou a polícia. Ele contou aos militares que a confusão começou porque o irmão mais novo, que é usuário de drogas, teve uma discussão com o pai e ficou agressivo. Segundo ele, durante a discussão, o pai pegou uma pá e o filho pegou um machado. Ainda segundo este irmão, o filho ia agredir o pai com machadadas e ele então interferiu na briga e acabou levando uma machadada na cintura. O terceiro irmão, que é o mais velho, ao ver essa confusão, também entrou no meio, passou a mão num facão e deu um golpe na cabeça do rapaz, o mais novo, que, ao ser golpeado, passou a mão no machado e correu atrás desse irmão mais velho aí. Os dois se agrediram. O mais velho recebeu muitos chutes na cabeça. No final das contas, os dois ficaram feridos, foram socorridos e levados para o Hospital Municipal de Valadares. Receberam atendimento, mas depois de serem atendidos e liberados, eles acabaram presos. Os três irmãos foram parar na delegacia de governador Valadares. Obrigado. 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 Obrigado.